E por fim, desobediência civil para mim é isso, é você criar mecanismos sociais com os membros da sociedade que independam da sanção estatal, ou que possam ser feitos dentro dos limites legais, ou que se não puderem serão feitos, por exemplo. Eu tenho ideias loucas, como você conseguir a independência financeira do povo, abrindo fintechs, por exemplo, bancos de crédito em comunidades empobrecidas desse Brasil. Então você tem o Banco da Favela da Maré, vamos dizer assim. Ali é um banco, e ali as pessoas regem a instituição financeira. Então eu quero dizer, isso começa por aí, a gente tem que estimular a autonomia e a independência. Agora a população, por exemplo, de esquerda, de classe média, não pode ficar acomodada esperando o Estado resolver problemas. Tem que se unir para fazer. Eu agora estou construindo um app, como eu estava dizendo antes, um app de transferência de renda. Com amigos, economistas, programadores, pessoal da área de TI. Porque é isso que tem que ser feito. A gente tem que gerar essa liquidez para esse povo. Gerar o crédito. Fazer com que a gente consiga resolver esse problema. Pequenas obras de infraestrutura, cesta básica para a população mais desprotegida. Enfim, são coisas que dá para pensar. Muitas coisas.